Sorriso lindo, louvado seja Deus, nós não conseguimos, aleluia, é o tamanho da dimensão do que está preparado para nós naquele lugar O que tem me confortado nesses últimos tempos, quando eu começo a passar a conduta, é quando eu começo a pensar no céu de glória Oh glória, ei dar a mão de chão, dar a mão de chão, aleluia, glória, é saber que o teu nome está escrito no livro da ruta, o que tem me confortado é saber que o teu nome está escrito lá no céu de glória Oh glória, o satanás tem feito assim de novo gente, a Bíblia diz, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa Cuidado irmãs, vão vigiar mais, porque o inimigo está fazendo de tudo para que tome a nossa coroa Porque ele sabe muito bem o que tem lá, ele veio e ele caiu de lá e saiu de lá É verdade Ele sabe que tem as delícias que são lá e o que ele puder fazer para intervir, de nós não chegar lá, ele vai fazer Ele vai usar alguém, vai tentar nos humilhar, vai tentar bater a nossa fé, vai fazer de tudo Mas nesta tarde o Senhor Jesus está falando para você, para mim, não desanime É Deus, oh glória Estou muito relaxando Sim, Jesus Mas está doendo, eu já pensei em desistir, não desista não É Não desista porque eu vou deixar para você Brevemente vai acontecer e vai te entregar nas tuas mãos E mas eu não aguento mais, é muita dor, está doendo, eu consigo dormir Mas Jesus Cristo está ao teu lado para te confortar, para trazer o alívio, para trazer o conforto para a tua vida É Jesus, aleluia Porque ele disse que aqui, ele não prometeu que aqui nós teríamos dias maravilhosos, não Ele não disse que nós aqui teríamos vida boa, não Ele disse que aqui nós teríamos aflições Ele disse que aqui também, ele não veio trazer paz É uma grande buscada, oh glória Então irmãos, sim Jesus, o nosso Senhor que nunca pecou Não pagou um preço tão grande, por mim por você Porque nós não podemos também passar, mas não passa o que Jesus passou